Dia do Rock, confira algumas das bandas mais antigas e em atividade atualmente. Nesta terça-feira, 13, comemora-se no Brasil o Dia do Rock, a data celebra não só o gênero musical e o estilo de vida, mas lembra o festival Live Aid, que ocorreu em 1985 e reuniu as maiores estrelas do rock, como a banda Queen, U2, David Bovy, Paul McCartney e entre outras feras da música. Para celebrar a data selecionamos algumas bandas mais longevas da história do rock, que ainda estão em atividade, produzindo novas canções e eternizando ainda mais o estilo musical. Leia mais Billy Ailes lança música NDA e assina a direção do clipe Rei do Rock, Elvis Presley terá canal de streaming e em sua homenagem STJ mantém decisão que garante o uso do nome Legião Urbana por Bofa e Vila Lobos. Entretanto, vale reiterar que o rock é um dos gêneros mais abrangentes que existe, e para que a lista não fique injusta para nenhum fã, consideramos alguns grupos que além da extrema relevância para o cenário musical, ainda se mantém em produtividade atualmente. A lista de talentos, nacionais e internacionais, deste gênero musical é extensa. E o rock pode ser dividido em muitos temas, conforme explica o cantor e compositor Matheus Pimenta, que nos auxiliou com a seleção por antiguidade, relevância e produtividade atual. Tem os subgêneros, mas é tudo rock e nerula, que surgiu nos anos 50 e 60. Já tinha uma característica do blues, depois foi entrando um surf music, e aí a gente começa esse festival de subgêneros, folk, rock psicodélico, rock progressivo, hard rock, heavy metal, punk, new wave, rock alternativo, post-punk, grunge, ou seja, não tem fim. Por isso é complicado fazer listas, porque você inevitavelmente vai desagradar algumas pessoas, disse. Ruling Stones Os mais longevos, estão em atividade desde 1962 com o vocalista Mick Jagger, o baterista Charlie Watts, os guitarristas Rony Wood e Kate Richards. Quase 60 anos de estrada e convivência, destacou Pimenta. Em 2020, em meio ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, os Ruling Stones presentearam seus fãs ao lançarem uma nova música chamada Living in a Ghost Town, gravada em parte durante o isolamento. Iron Maiden A banda britânica de heavy metal foi fundada em 1975 e ainda leva multidões à loucura com seus clássicos Fear of the Dark, The Number of the Beast e Hallowed Be Thy Name. O Iron Maiden já tocou no Brasil mais de 10 vezes. A estreia dos roqueiros no país foi na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. E se você é roqueiro e tem mais de 50 anos, provavelmente você estava lá na multidão. O Iron Maiden é um ícone e fenômeno do heavy metal, continuam produzindo coisa nova, e estão juntos desde 1975, afirmou o músico. O 2 Com Bono Vox no vocal e na guitarra a banda é um fenômeno desde 1976, o 2 coleciona 22 gremis, maior premiação da música. Os irlandeses continuam produzindo materiais novos para os milhares de fãs no Brasil e no mundo. Com um rock mais melódico, o 2 já eternizou clássicos do gênero como We Were Without You, Built a Fall Day e Sunday Blood Sunday. Metallica Os roqueiros do Metallica iniciaram a jornada na música em 1981. O Metallica começou como uma banda de thrash metal e eles foram progredindo, ainda hoje produzem muita coisa. Os norte-americanos também são apaixonados pelo Brasil e já tocaram no país diversas vezes, sendo a primeira nos anos 80. A banda viria ao país em 2020 para um novo encontro com seus milhares de fãs, mas os shows foram cancelados devido à pandemia de Covid-19. P.A.R.L.E.A. O P.A.R.L.E.A. não é a mais antiga, está aí desde 1990, 31 aninhos, mas é uma banda que continua produzindo coisas novas, disse Matheus Pimenta. Criada em Seattle, nos Estados Unidos, na época eles fizeram parte do cenário grunge dos anos 90, ao lado de bandas como Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains. Os adolescentes do início dos anos 2000 provavelmente sofreram por amor ao som de Last Kiss, um dos maiores sucessos interpretados por Eddie Vedder, vocal do P.A.R.L.E.A. A gente tem muitas bandas antigas, mas elas apesar de trocarem seus membros ainda vivem de um passado glorioso, e são gloriosos e tem todo um mérito por causa disso, mas eu preso muito para essa parte prolífica de cada uma delas, explica o músico. E aí eu acabo deixando de fora bandas importantes como Radio Red, desde 1985 em atividade, 3 ainda produzindo, Red Hot Chili Peppers, desde 1983 produzindo. Muita gente vai torcer o nariz porque não inclui Pink Floyd, mas não estão em atividade como banda, acrescenta Pimenta. Cenário Nacional Dentre as bandas nacionais, o músico destaca os Mutantes, que foram extremamente relevantes para muitas bandas no mundo todo. Apesar de não atuarem mais, vale o destaque para Rita Lee, icônica roqueira brasileira. Com rock psicodélico e formada durante o movimento tropicalista no ano de 1966, os Mutantes deixaram o legado representado pela cantora até hoje. A gente ainda poderia o Sepultura, uma banda extremamente relevante nacional e internacionalmente. É uma banda nacional que teve e ainda tem uma projeção internacional muito grande no rock em Irula. O Sepultura foi criado em 1984 pelos irmãos Max e Igor Cavalera e consolidaram-se como uma das mais bem-sucedidas bandas de heavy metal. ao lado, ao lado, Obrigado.